Tá, mas o que é cebola alta, velho? Cebola alta... Eu pensei que era o ombrão aqui, ó. Cebola alta, a gente começou a falar do desenvolvimento em relação à cebola do ombro, né? Que é partido em cebola, tudo, a parte frontal, lateral, acromial, né? Que a gente fala mais e posterior de ombro, tudo. E aí depois eu comecei a falar cebola como se estivesse relacionado a um problema nas lives que eu comecei fazendo na pandemia com as minas. Putz, aqui vai dar uma cebola. Tá. Cebola dá uma ardência, né? Dá um probleminha, dá um... Ah, entendi. E eu falava, mano, essa mina vai dar uma cebola. E a mina vem, já vem rebolando na tela, mostrando o peito e fala Mano, vai cair a net, eu vou perder o meu Instagram. E aí eu comecei. E aí eu ligava a internet, isso é aleatório. Eu falava, mano, vamos pegar uma mina aqui e trocar as ideias. A molecada vinha comigo. Aí começou a ficar muito forte isso. Eu vi, mano, essas lives. É, mas as lives começaram a ficar muito fortes. E eu fiquei preocupado porque eu ia perder o meu Instagram com a política dele de privacidade. Sim. Pra quem não sabe, a política, às vezes, pras pessoas verificadas ou que tem mais número de seguidores, tem coisas mais específicas direcionadas, né? Não é só, tipo assim, você é um fake de 10 mil seguidores, você pode fazer... Porque apareceu vários mostrando mulher pelada, essas coisas. E não caiu o Instagram, porque é um número menor. Mas pessoas verificadas onde tem um conhecimento mais em relação à mídia... Você tem uma resposta, né? O Facebook tem uma resposta maior ali. Então eu tava recebendo alguma coisinha ali que tava mexendo comigo. Meu advogado assistindo as lives. As pessoas falaram, mano, vai dar uma zoada, vai dar uma... Eu também pensei isso. Eu falei, mano... Eu falei, uma hora cai. Até a hora que eu cheguei, a mina ia atirar a tenta. Eu falei, mano, caiu, puf. Já tirei do ar, entendeu? Ah, você que... É, teve umas que eu tive que eu mesmo tirar, sabe? E fingiu que caiu. Mas também, imagina, perder o Instagram. É uma das melhores ferramentas de trabalho que a gente tem hoje, né? Então é complicado. Mas essa época foi um hype. Aí eu criei um joguinho. Criei um joguinho que era, tipo assim, com baralho, dominó e uma roleta. E uns saquinhos que tinham os papelzinhos de castigo, dança e tal, que era engraçado e ficava assim, não tão apelativo, entre aspas, né? Mas o objetivo era tirar uma peça de roupa. Até chegar a mina na hora de estar na calcinha e ser avaliada no final. A mina já entrava na live com esse objetivo. Não, já sabia. Então aí começou a vir umas minas mais direcionadas a esse hype. Porque, tipo assim, teve meninas que ganham 10, 15 mil seguidores na hora da live, né? Caralho, entendeu? Porque pra mulher ganhar seguidor hoje, ela é sendo bonita. Mostrou o shape, tá ali da hora. Mano, você é molecão. Você quer ver o quê? Você vai seguir a mina, entendeu? E ela da hora na sua live, zoando? Zoando, tirando uma onda, a mina que conversa com todo mundo, tá nem aí, mano. Ela vai ganhar seguidor mesmo. E aí as minas vinham e ganhavam 10, 15 mil seguidor. Nossa, estourava. Estourava. Estourava.